E aí, Jão! Beleza, galera? Tudo certo com vocês, turma? Galera, estamos começando por aqui mais um vídeo. E hoje o vídeo está especial porque eu vou mostrar para vocês os meus equipamentos de motocross, meus equipamentos de trilha. Então se liga aí que o vídeo está começando. Deixa o like, se o like é importante. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal se não é inscrito. Beleza? Velocross News, oferecimento MX Parts, Brasil Racing, Vitória Móveis Planejados, 5 Factory Concepts, e em diversos suprimentos industriais. Oni Motos, escapamentos Viola Racing. É, galera, é isso aí. Começando mais um vídeo aqui então no seu canal Velocross News. Já deixa o like. Não deixa o like ainda, então deixa o like. Seu like ajuda muito, galera. Então deixa o like aí. Compartilhe o vídeo com os seus amigos aí também. E hoje vou trazer um vídeo muito especial. Um vídeo que vocês aí me pediram muito sobre meus equipamentos de motocross, meus equipamentos de trilha. Então, o vídeo está muito top. Deixa o like aí com vontade. Galera, mas antes de eu mostrar para vocês os meus equipamentos que estão aqui atrás, quero deixar uma dica aqui para vocês. Use sempre os equipamentos de proteção se você for andar de moto, cara. A gente sabe que o nosso esporte é um esporte de risco. E o uso dos equipamentos é importantíssimo. A bota, o capacete, né? Se você tiver um colete, o que você tiver, use. Tem muita gente que não gosta de usar um colete, não gosta de usar um protetor de pescoço porque diz que incomoda. É, de fato incomoda um pouco. Mas a utilização é muito importante. Você tem que usar porque é sua proteção que está em risco, né? Então use, use. Ah, Rafa, mas eu não tenho todos os equipamentos aí. Galera, aproveitando aqui, eu quero falar para vocês que eu tenho uma parceria muito grande com a MX Parks. Isso mesmo. Muitas das coisas que eu vou te mostrar daqui a pouco foi o pessoal da MX Parks que me deu. Eu vou deixar aqui, ó. Acessa lá, www.mxparks.com.br Ou usa o meu link aí na descrição para poder acessar lá e conferir os produtos. Tem sempre alguma coisa na promoção. Ah, Rafa, eu não tenho condição de pagar, sei lá, 3 mil reais uma bota. Então, galera, não precisa pagar 3 mil reais uma bota. Daqui a pouco, ó. Aqui mesmo você vê o extremo. Uma bota das mais caras e uma bota das mais baratas que, olha, protege da mesma forma. Então, se você não tem condição de gastar, sei lá, 3 mil reais uma bota, não precisa. Você compra uma bota mais barata, mas que traga, tenha uma proteção e você ande protegido, né? Porque é importante. Mas, enfim, galera, eu vou mostrar para vocês agora, então, meus equipamentos de trilha. Se liguem. Bom, galera, agora já estamos aqui. Vou mostrar para vocês, então, os equipamentos. A Jennifer está aqui, ó. Ela está um pouco suja porque teve brap. Ontem eu acelerei, ó. Pode ver que ela está bem suja, mas faz parte da brincadeira. E aqui estão os meus equipamentos. Eu peço desculpa pelo barulho do passarinho aí que está grande, porque os passarinhos aqui, eles parecem que... Ela fala assim, o Rafa vai gravar, então eu vou atrapalhar. Mas, enfim, ó. Aqui está todos os equipamentos que eu tenho. Tem mais coisa, mas não está por aqui. Mas esses aqui são os que eu mais uso. Começando... Vamos começar por aqui, ó. Cara, aqui está as coisas que eu gosto da JET, ó. O pessoal da ProTorque sempre me mandam os equipamentos aí para eu fazer os vídeos e também para mostrar para vocês. E se liga só. Eu tenho um óculos da JET. Esse óculos aqui, cara, eu gosto para caramba. É um óculos top. A JET e a ProTorque têm evoluído bastante nos óculos aí. Realmente, tenho curtido bastante esses óculos deles. Está confortável. Está bem feito, bem construído mesmo. Parabenizar o pessoal da ProTorque aí pela evolução. Também tem a camiseta ali, ó. Da ProTorque. A calça. E o capacete. Esse capacete aqui, ó. É um capacete que também vale ele mostrar. Ele tem uma qualidade muito bacana. É muito confortável, ó. Várias entradas de ar também. Vou aqui, ó. Na frente. Muito confortável esse capacete aqui da JET. Ele também tem todas as paradas aqui, ó. De homologação da... Internacional, DOT, Tals, Metro. Realmente é um produto bacana. Agora, passando para cá, a gente tem a joelheira. Essa joelheira aqui eu ganhei do meu amigo, cara. Ah, como que é o nome? Esqueci o nome do Roya. Ele tinha um canal na... Também no YouTube. E fazia trilha. Agora ele virou pescador. Acompanha ele no Instagram. Esqueci o nome. Endura MT. O pessoal do Endura MT. Isso mesmo. O nome do canal era. E... Ele que me deu esse... Esse joelheira aqui. É o único que eu tenho. Obrigadão aí. Que boa. Tamo junto. Ó. Agora esse capacete é o capacete também que eu mais uso. É um capacete que já tá velho. Da MX Parkes esse capacete aqui. Inclusive é o que eu gravo. É o que tá GoPro aqui. É um capacete da... Frye. Flye. Isso mesmo. E ainda... E ainda tá quebrado aqui, ó. O diretor Júlio. No dia que nós gravamos ele. Que ele levou aquele tombaço que tá aí no canal. Hoje vai ser minha primeira vez. E vamos ver o que que vai dar. É... Ele quebrou aqui. Ele sentou em cima e quebrou o meu capacete. Vê se tem condições. Esse capacete eu ganhei da MX Parkes, ó. Tentei remendar ali, mas não funcionou. Mas tá valendo. É o capacete topzera. Aí, passando pra cá, tem esse protetor de pescoço da MR Pro. Também é topzera. Vou fazer um vídeo só sobre esse protetor de pescoço aqui em breve. Passando pra cá, tem uma calça. Essa calça aqui, eu comprei ela. É da IMS. Achei top pra poder ornar com o restante do kit. Aí as luvas também que eu comprei. Da Fox. O óculos. Esse óculos eu também comprei, ó. Esse óculos é da 5%. Topzera o óculos, olha aí. Aí temos um colete. Esse colete aqui, ele é da Fox. Top demais esse colete aqui. Um gico também, ele é muito confortável e... Dá uma proteção extra também. Agora as botas, galera. Tem duas botas aqui. Ó, e o bonézão do Velocross News também. Se você quiser adquirir, tá aqui embaixo, ó. Entra nesse WhatsApp aqui. E vai adquirir o seu. Beleza? Topzera o bonézão do Velocross News, né, ó. O que vocês acham, galera? Eu achei top demais aqui. A logo do Velocross News aqui na frente, bordado. E do lado, o YouTube. Atrás aqui tá escrito canal Velocross News. Um brape também, ó. Que legal. E aqui do outro lado, tem eu curto. Eu curto o Velocross News. Agora falando das botas, cara, aqui é os extremos, ó. Uma bota que custa muito caro e uma bota que custa bem pouco. Bem mais barato, né? Essa bota aqui dá pra comprar. Nossa, acho que dá pra comprar umas 5 ou 6 botas dessa aqui. Mas enfim. Cara, eu vou falar pra você. Eu gosto das duas botas. Eu uso as duas. Vocês podem ver que as duas estão sujas, né? Que eu uso bastante. Tenho usado bastante mesmo. E olha, eu tenho gostado muito, muito da bota da Jet. Da Gaerni. Mas também a bota da Jet fica pra trás. Não, galera. Tem toda uma tecnologia. Eu vou fazer um vídeo em breve dessa bota aqui. Pra falar pra vocês. Que essa bota aqui também é muito bacana. Eu gosto dela. Confortável também. Leve. Muito leve. Acho que... Tão leve quanto essa aqui, ó. Então, realmente é top. E aqui tá minha outra camiseta da IMS também. Alô, IMS. Patrocina nós. IMS nunca patrocina nós. O pessoal só ignora. Mas enfim, galera. Então, aqui é um vídeo rápido. Só mostrando mesmo os meus equipamentos. Vocês que ficam pedindo aí, ó. Tem o conjunto completo da Jet. Inclusive com a bota. Aí também tem esses outros equipamentos aqui. E basicamente é isso que eu uso. Eu tenho que reforçar o meu kit só a joelheira. Que eu acho que essa joelheira aqui não é das melhores. Ela incomoda um pouco também. É na hora de... Deixa eu colocar por causa desse fechamento aqui, ó. Enfim. E é isso, galera. Eu não tenho um dos melhores, dos melhores, dos melhores equipamentos. Mas é porque eu tenho. Eu tô feliz e tô bem contente com isso. E vocês pedem pra mostrar. Então tá aí, ó. Esses são os meus equipamentos de trilha. E é isso. Ali atrás tá a Jennifer. Uma CRF 230. Chavosa também. Tá bonitona. Tudo pra ornar. Vocês perceberam que tudo orna. Os equipamentos ornam com a motoca. Então essa é a ideia mesmo. Desde o início. Bom, galera. Então tá aí. Esses são os meus equipamentos de trilha, né? De motocross. Realmente, eu curto pra caramba os meus equipamentos. Hoje, realmente, eu já tenho todos os equipamentos. E olha, não foi fácil conquistar todos os equipamentos. Eu sei o quanto é triste. Essa bota mesmo da Gaerno. Eu sempre quis ela. Já tem, sei lá, uns 5 anos que eu sonho em ter uma. Esse ano que eu consegui. E realmente é complicado a gente ter. E a gente conseguir pagar os equipamentos. Eu sei o tanto que é difícil. Porque tudo, galera. Tudo nesse nosso esporte é muito caro. Não tem... Não adianta eu ficar escondendo de vocês e falar. Ah, essa bota aqui é baratinha. Não, não é. Ah, esse capacete é de grátis. Não, não é. Tudo no nosso esporte é muito caro. E eu acho que vale a pena a gente investir um pouco mais em proteção. Pra você poder brincar, se divertir com um pouco mais de proteção, né? Equipado ali com todos os equipamentos. Porque tem muita gente, galera, que acelera. Que anda igual louco por aí, né? E não usa nenhum equipamento de proteção. Nem o capacete a pessoa coloca. Eu acho que isso é o cúmulo. Porque a pessoa não colocar o capacete é complicado. Além de mostrar os meus equipamentos aqui, eu quero deixar uma dica importante. Use os equipamentos de proteção, galera. Use. Não é. Equipamentos de proteção. Olha o nome. Proteger. A proteção é essencial nesse nosso esporte. Ah, mas... E eu sei que tem muita gente que não gosta de usar um protetor de pescoço. Eu curto. Eu curto colocar o colete. Eu curto usar todos os equipamentos. Inclusive o pessoal fica tirando sarro de mim quando eu vou, né, andar. O pessoal fica tirando sarro de mim. Olha lá. Chegou o playboy. Chegou o gringo. Não sei o que. Não sei o que. Mas não é nada a ver, galera. Eu gosto de usar realmente todos os equipamentos. Eu já sou roia. E sem os equipamentos, então. Se eu cair... Aliás, se eu cair não. Eu sempre caio, né? Porque, meu Deus do céu, eu sou roia. Mas... Já ajuda um pouco. Com certeza. Então, fica a dica aí. Use os equipamentos de proteção. E no caso aqui, ó. Eu indico pra vocês que quiser comprar um equipamento, ó. Entra aí em mxparks.com.br. Dá uma pesquisada nos preços. Também indico pra vocês os equipamentos da Jet, né. Os da ProTorque. São equipamentos que são bem conto e também que traz uma proteção bacana. Você que não tem muitas condições e você que não quer gastar uma fortuna. Então, compra os equipamentos da ProTorque, da Jet. São os equipamentos top. Eu uso e eu recomendo todos eles. A camiseta, a calça, o capacete. A bota da Jet. Igual aquela bota ali que vocês estão vendo. Que é uma bota muito top. Inclusive, uma das ideias de vídeo aqui do canal é trazer pra vocês dicas de produtos, review, mostrando, falando de preço. E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Então, deixa o seu like. Seu like é muito importante aqui no canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo com os seus amigos pra eles poderem ver também os equipamentos aqui do Roya. E claro, se você tem um amigo doido que anda por aí sem equipamento, sem capacete. Fala com ele. Não deixa, não. Ainda mais se tem aqueles morros de desafio que o pessoal manda igual louco. E não usa os equipamentos. É muito perigoso. Muito perigoso. E todo cuidado é importante aqui nesse nosso esporte. E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça. Equipamento de segurança sempre use, né? E recomende aos amigos que usem sempre. Beleza? E é isso, gente. Aquele velho toque. Não importa onde você está agora. O importante mesmo é onde você quer chegar. Queira o bem, faça o bem. Não importa quem. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu volto em breve aqui no canal com mais um vídeo louco pra vocês. E olha, lembre-se. Use os equipamentos de proteção. Valeu, falou. E não esqueça de seguir a gente no Instagram. Arroba Velocross. Se tiver um roiado, manda pra gente nesse WhatsApp. Tá aparecendo o vídeo também. E por hoje é isso, galera. Valeu, falou. Agora eu vou acelerar também. Porque eu gosto de andar de moto. Sou roia, sim. Mas gosto de andar de moto. Valeu, gente. Falou e fui. Acabou. Já era. É, nóis. E, neguinha. Você tem que chegar pra atrapalhar. A neguinha toda vez. Você não vai ver ela. Mas ela tá aqui, ó. Tá aparecendo o vídeo. E se coçando. Valeu, gente. Falou e fui.